Fogar, beleza, voltei para mais um vídeo de The Snow Game, vocês podem ver ainda estou na parte do crossover, que não tem nenhum sentido. Eu também não, cara. Eu que... Eu sei que vocês têm que matar. Agora aí. Eu sei! Eu sei! Fique a parar, amor! Fique a parar, amor! Foi ele que falou! Fica parado Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? Caramba Pera ai Tem uma tela de estática ali Pera ai Tô vendo alguém respirando Não sei Sei lá Tô Tô aqui Tô aqui Capítulo 2 Parece que é Cara Se eu não quer que a gente saia daqui eu tenho que arranjar o jeito, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso ai tem alguma coisa pra lá Cara Só fica calado e deixa eu fazer meu trabalho, beleza? Beleza Ixi, o que agora? Eita 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 E tanto Certo Os caras nem sabem que a gente ta aqui Por que? Acho que sim Oh, 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 calma, cara, calma Véi, isso aqui é costa para saída Oh, só fica de bico calado E deixa eu conseguir resolver alguma coisa Com isso aqui eu não consigo fazer nada Opa Sim Deixa eu pensar, deixa eu tirar os outros Olha, encontrei uma saída Quiet Mr. Wilhelm, open the door It's your neighbor, Sherlock Holmes It will never work, Holmes What we need is a key A key to open a door? You disappoint me, my dear friend Be more creative Make more daring associations And think in four dimensions You mean like you're doing now? I think we need to help Let's just pass that door To make a sound, user Just to be quiet, okay? Not a sound There's something written on this strange hatch Unfortunately, it's too small to read There's something written on this strange hatch What was that sound? What was that sound? What was that sound? A lost penny It's my lucky day You're lucky evening, my friend. Another penny? I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. A sort of voice with a Russian accent. But I'm not... There, did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Gente, esse crossover tá ficando cada vez mais esquisito. Acho que vou ter que cortar o vídeo por aqui, viu? And what are you...